E aí galera, estamos começando mais um programa tv.com, um programa sobre comunicação social. E hoje com o tema jornalismo investigativo. Então fique ligado na programação de hoje e não saia daí. Eu sou a Sabrina e na próxima meia hora você acompanha o JuntocomigoTV.com. Hoje vamos falar sobre o jornalismo investigativo. E para conhecermos mais sobre esse tema, estamos com um convidado especial que está aqui, para conversar com os alunos de jornalismo. Além disso, você também vai ver uma matéria que marcou época. E o que o pessoal que estuda comunicação social pensa? Não saia daí que a gente volta já já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E em nosso programa de hoje, aqui no TV.com, vamos falar sobre jornalismo investigativo. E para isso, quem está aqui no estúdio para conversar com os alunos de comunicação social do Centro Universitário Ninter, é o Mauri Cone, que é um dos cinco jornalistas brasileiros mais premiados de todos os tempos. Ele é repórter especial da Gazeta do Povo desde 2002 e vai contar um pouco sobre o que é estar nessa área do jornalismo. Acompanhe e não saia daí. Mauri, tudo bem? Eu sou a Kátia, sou estudante e já estou nos finalmentes aí, né? Na jornada acadêmica. E claro, né, que a dúvida, né, quando a gente... Primeiro eu digo assim, né, que quando a gente entra a gente quer mudar o mundo, né? Depois a gente... Há um trabalhinho que depois a se sustentar já está bom, né? Mais ou menos assim que a gente vai pensando quando vai chegando ao final. E para quem já está já há tempos, né, assim como você, um jornalista experiente, que tem um reconhecimento, né, já dos seus trabalhos e tal, jornalismo investigativo hoje, segurança no jornalismo investigativo para o profissional. Você acha que mudou alguma coisa, tá? Nós podemos contar com uma segurança melhor? O jornalista que trabalha nessa área de investigativo ou antes era melhor? Bom, Kátia, eu acho que o risco, ele sempre existiu, né? E ele vai tendo uma gradação conforme o tema que você está apurando, as pessoas que você está investigando, enfim. Existe uma... Acho que, assim, eu até arriscaria a pontuar alguma diferença dos riscos que implicam o trabalho jornalístico em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, os riscos para uma cobertura jornalística nas fronteiras, ela é diferente dos grandes centros, né? Em cidades grandes como São Paulo, Rio, Curitiba. O risco para um jornalista, quando está investigando um assunto, acho que tem mais a ver com o crime organizado. Quando vai investigar, por exemplo, em algum determinado ponto da cidade, que tem um controle do tráfico, enfim. Acho que aí tem um perigo muito maior para o jornalista do que na fronteira, por exemplo, onde tem, sim, a presença do crime organizado, mas ali eu acho que o jornalista está mais vulnerável nas mãos das autoridades locais. Quando ele, por exemplo, se dispõe a denunciar um prefeito por malversação do dinheiro público ou algum deputado, enfim. Esse político, normalmente, ele tem um poder de influência muito grande sobre a situação local, pelo poder político ou econômico, enfim. E isso pode deixar o jornalista numa vulnerabilidade, porque, muitas vezes, é o jornalista daquela região mesmo, de um veículo pequeno, ou de uma rádio, ou de um jornal regional, enfim, que não tem a retaguarda de um grande grupo de comunicação que poderia dar N garantias para ele. Então, assim, existem algumas diferenciações. Eu acho que... Não que agora esteja mais difícil. Veja o exemplo clássico da imprensa brasileira, do Vladimir Herzog, que foi morto durante a ditadura militar. Um caso emblemático. Há 13 anos, o Tim Lopes foi morto também numa cobertura no Rio de Janeiro. Recentemente, a gente teve casos também de jornalistas agredidos, né, ou mortos até numa cobertura jornalística. Então, assim, eu não arriscaria a dizer que hoje é mais perigoso do que antes ou vice-versa, né. Os riscos sempre existem e eles vão variar muito conforme o tipo do assunto que você está investigando e as pessoas que estão sendo investigadas, né. E também há um outro elemento a se considerar é que os cuidados que o próprio jornalista adota numa investigação. Ninguém mais do que o próprio jornalista deve estar preocupado com a segurança dele. Então, nós não podemos jogar toda a carga de responsabilidade por algo que aconteça ao jornalista, à empresa de comunicação, ou ao governo, ou quem quer que seja. Porque o primeiro a pensar na segurança do jornalista deve ser ele próprio e saber os limites até onde ele pode ir, o que ele pode fazer para conseguir uma informação, né. Então, eu acho que o primeiro ponto de partida é esse. O jornalista ter a consciência da gravidade do assunto que ele está investigando e que tipo de implicações aquilo pode trazer a ele. Claro que há situações e que ele vai perder, digamos assim, entre aspas, um pouco o controle porque vai ter efeito colateral que talvez ele, nem sempre a gente consegue vislumbrar que pode acontecer. Você acha que o medo ajuda ou atrapalha? O jornalista, ele sempre tem que ter medo, óbvio, né. Assim, como qualquer pessoa quando vai fazer alguma atividade arriscada, né. Até porque o medo, ele te coloca em alerta, né. Te põe os sentidos mais aguçados, né. Uma vez me perguntaram, né, por que que eu insisto em fazer essas reportagens que são, às vezes, um pouco perigosas. E aí eu, assim, num instinto até, eu disse que a minha indignação é maior do que o meu medo, né. Porque eu não consigo ficar passivo diante de algumas situações que eu vejo que é um absurdo, que é uma injustiça, uma violação de direitos. E que eu sei que com o meu trabalho eu posso contribuir para mudar aquela situação e eu não consigo ficar passivo diante disso. Então, mesmo sabendo que aquilo implica risco e isso me dá medo, a minha indignação acaba sendo maior do que esse medo e eu, muitas vezes, me jogo, me lanço nesse trabalho. Mas o medo é importante para a autoproteção. O medo associa à responsabilidade, né. Se você faz algo sem medo, você acaba não tendo tanta responsabilidade naquilo que você está fazendo, né. É, o medo, ele serve como um escudo de proteção, né, para você se impor limites. E também você acaba jogando uma carga de responsabilidade realmente em cima do assunto que você está investigando, né. Você te leva a uma série de reflexões para saber os limites até onde você está disposto a chegar para conseguir uma determinada informação, para fechar uma reportagem. E essa reflexão, imagino que leva também, ou devo levar, o jornalista a pesar se essa informação, ela é realmente de utilidade pública. Se ela é relevante para você também saber, digamos, o custo-benefício desse teu investimento, né, desse risco que você está disposto a correr para levar, tornar pública aquela informação. Porque, de repente, você se expõe em risco, a riscos, sem... Para chegar a uma informação que não vai ter nenhuma utilidade pública. Não é uma relevância, né, não tem uma relevância social. Então, esse... O medo, de alguma maneira, acaba levando a essas reflexões todas, né. Tá certo, Conigo. E agora você... São 27 prêmios, né, ao longo de toda a tua história aí. E a sua última grande publicação foi em março desse ano, conforme a gente estava conversando em off aqui, né. Quais são os planos daqui para frente, os projetos aí que a gente pode esperar de você? Bom, eu, por um período, por uma questão de contingência, né, de necessidade do jornal em que eu trabalho, a Gazeta do Povo, eu, por um período aí, eu estou trabalhando na edição, né, de jornal. Então, eu estou um pouco retirado, momentaneamente, do processo de produção de reportagem de campo. Mas quem tem o jornalismo na veia, a reportagem, é instigado pela investigação, obviamente não se contenta em ficar preso numa redação. Então, eu tenho dois projetos que estão em gestação, né, e é possível que para o ano que vem eu consiga executá-los aí. Porque o meu trabalho é no campo, não é propriamente dentro de uma redação. E o pessoal de comunicação ainda tem muito o que perguntar para o Mauricone. Daqui a pouquinho, mas agora, que tal conhecer o pessoal que está estudando comunicação? No quadro Diz Aí, vamos trazer depoimentos de alunos de jornalismo contando qual matéria jornalística marcou a época da sua vida. Confira! Meu nome é Kellen, e a matéria que mais marcou a minha vida foi quando aquele rapaz do Rio de Janeiro, se não me engano, o nome dele é Wellington, ele fez uma chacina numa escola, ele matou muitas crianças e depois cometeu suicídio. Mesmo os policiais mais experientes deixam a escola impressionados. Eles dizem que o cenário é de guerra, com carteiras espalhadas pelo chão e muito sangue nos corredores. O assassino, que carregava uma bolsa, deixou então a sala de leitura e entrou na primeira sala de aula de uma turma da oitava série. Sacou duas armas da bolsa e começou a atirar nos alunos de maneira indiscriminada. Nós vamos ver agora imagens gravadas por um cinegrafista amador dentro da escola. Um morador da área entrou no prédio logo após o ataque. Em meio a outro mundo, pais, professores e policiais militares ajudavam a retirar os alunos. Muitos deles estavam feridos. Na confusão é possível ver o corpo do atirador, o Wellington Menezes de Oliveira, morto na escada. Ele aparece também nesta foto. Ele foi, apontou a arma em minha direção, foi baleado, caiu na escada e cometeu um suicídio logo após. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E estamos voltando com o TV.com, seu programa de publicidade, propaganda e jornalismo. Agora a gente continua o papo com o Mauri Cone, falando sobre jornalismo investigativo e os alunos de comunicação social. Acompanhe. Oi, eu sou a Ana Luiz, eu sou estudante de jornalismo também. E eu tenho interesse, assim, o jornalismo teve uma mudança muito com essa questão da tecnologia vindo, o papel do jornalista nessa área. E o jornalismo investigativo, ele sofreu com isso também? Não, a tecnologia tem contribuído, assim, de uma maneira extraordinária para o jornalismo investigativo. Hoje, uma das vertentes mais fortes que nós temos no jornalismo mundial, uma tendência de crescimento, inclusive, é o jornalismo de dados. Eu, assim, eu pontuo três elementos importantes para você produzir uma grande reportagem, que é o personagem, é ele que vai fazer com que o teu leitor ou telespectador se sinta representado naquela história. Assim, dados, né, que vão contextualizar a história, dimensionar o tema que você está tratando. E dados estatísticos, né, que vão conferir veracidade a informação que você está transmitindo. E hoje, se você pegar, dos últimos cinco anos, dez anos, o que nós temos de reportagens produzidas, não só no Brasil, mas por vários veículos mundo afora, é trabalho jornalístico produzidos a partir de banco de dados, né, inclusive abertos para consulta pública, coisa que nós não tínhamos antes. E isso foi graças aos vários recursos tecnológicos, né, disponibilizados, até, inclusive, em alguns casos, por força de lei, como os portais de transparência dos governos, onde você tem os dados, você vai pensando os dados que quiser, cruza com outros para chegar a uma conclusão, chegar a uma informação. Então, a tecnologia, ela tem ajudado bastante, inclusive, na captação de provas, de imagens que vão conseguir dizer para o teu leitor ou teu telespectador, é verdade o que eu estou dizendo, aqui está a prova, aqui está a imagem, mesmo que seja uma imagem, só para você se resguardar juridicamente, no caso de uma ação judicial, a tecnologia tem ajudado bastante. Por outro lado, ela tem reconfigurado um pouco algumas plataformas de comunicação, por exemplo, os impressos que estão aí numa agrura danada, já tem um bocado de tempo, principalmente por causa das novas tecnologias, por causa da internet, o livre acesso das pessoas à informação toda. Então, as pessoas hoje, elas já não se dispunham muito facilmente, antes, a pagar por uma informação, e agora muito menos, porque acreditam que aquele mar de informações que está disponível no mundo virtual, já lhe basta para se manter informada. Essas pessoas, obviamente, não se deram conta ainda que uma informação sistematizada, dentro de uma série de critérios, por profissionais qualificados, que dominam técnicas de sistematização da informação, captação e sistematização da informação, tem um valor agregado, essa informação tem um valor agregado muito melhor do que qualquer tipo de informação lançada na internet, enfim, em um ambiente virtual, sem um rigor na apuração. Então, nesse contexto, eu acho que uma hora as pessoas, os leitores, eles vão se dar conta que a grande reportagem, ela ainda é o grande diferencial, é a partir de uma grande reportagem que ela vai poder se pautar para compreender o mundo, compreender a sua realidade, e não apenas por uma porção de informações ou de opiniões dispersas, jogadas em algum espaço do ambiente virtual. Você acha que é um processo que as pessoas vão naturalmente se conscientizar disso? Puxa, eu não sei se conscientemente, mas eu espero, pelo menos, que uma hora as pessoas se dêem conta disso, porque hoje a gente tem uma gama de informação que a gente não tinha há 20, 30 anos. Então, as pessoas ainda estão nadando de braçadas, assim, na internet, nesse mar de informações, e eu espero que uma hora as pessoas comecem a afundar nesse aguaceiro de informação, muitas vezes fúteis, sem valor nenhum, e que elas acabem, então, encontrando a âncora na boa informação, que vai dar um norte para que ela compreenda melhor o que se passa ao lado, o que se passa no mundo, enfim. Se isso vai ser de forma consciente ou não, eu não sei, quando isso vai acontecer, não faço a mínima ideia, mas eu penso para que isso aconteça, porque o jornalismo, desde os seus primórdios, enfim, já contribuiu muito e muito para a sociedade, as diversas sociedades existentes no mundo, e eu espero que ele contribua, ele tem muito a contribuir ainda, então, por isso, eu espero que as pessoas, em algum momento, comecem a valorizar e se disponham a pagar por uma informação bem produzida, porque uma informação, ela custa, ela tem um custo para a produção, o tempo do profissional, um eventual deslocamento, uma viagem, enfim, tem uma série de fatores que implicam no custo para a produção de uma reportagem de qualidade, então, acho que as pessoas devem valorizar isso e também se dispor a pagar se aquilo é útil para ela, de alguma maneira. Retornaremos com o debate daqui a pouquinho, agora você vai conhecer o nosso quadro por dentro, no qual mostraremos os bastidores de agências, emissoras de TV, rádios, produtoras e muito mais. Hoje, você vai continuar conhecendo comigo e com a repórter Luiza, a OTV, que é um canal fechado da RPC TV, aqui no Paraná. Acompanhe. E nós continuamos aqui na OTV mostrando os bastidores das notícias que chegam aí na sua casa. Regis, explica para a gente o que acontece aqui dentro. Aqui é o switch, o pessoal está fazendo, nesse momento, a gravação de um programa, então, nós temos aqui o Eduardo, que está fazendo, é o editor do programa, o Zanon, que faz o corte, o diretor de imagens, o pessoal do GC, áudio e teleprompter. Então, aqui está concentrando toda a gravação, é como se o programa estivesse indo ao ar, estivesse ao vivo, mas ele está sendo gravado porque ele vai ao ar só mais tarde. Então, aqui é todo o trabalho operacional necessário para colocar um programa no ar. E nós pudemos acompanhar a gravação da chamada do programa que estava sendo produzido naquele momento. Veja só. Vamos lá, então. Oi. Só um minutinho, a gente já conversa mais, deixa eu só gravar a chamada aqui. Lúdico é tudo aquilo que nos causa prazer e diversão ao ensinar algo. A revista Curitiba de hoje fala sobre o ludismo na educação infantil com a pedagoga Liliane Tões e também com a contadora de histórias Heloísa Esmanhoto. O Instituto História Viva ouve e conta histórias de mais de 16 mil pessoas todos os anos. Hergis, explica pra gente quem faz as edições das notícias. A maioria das edições é nós mesmos que vamos fazer, né? Então, conforme o material vai chegando da rua, a gente já vai fazendo a edição. O repórter escreve o texto, ele registra dentro desse sistema aqui que nós temos uma pasta exclusiva pro pessoal contar histórias e a gente consegue visualizar, inclusive, de todo o estado do Paraná quem é que tá produzindo o texto nesse momento. Então, vou pegar aqui, Cascavel, eles estão produzindo um texto, é o repórter Cícero, né? Então, ele tá escrevendo o off, tá fazendo indicações de sonoras, né? Onde que vai entrar os trechos de entrevista, a aparição dele na reportagem, que é a passagem. Então, tem todo um texto já pronto pra ele gravar, né? Ele vai gravar a parte dele, que tá em preto, que a gente chama de off, né? O texto dele, do repórter. E aí, depois, esse material vai pra edição. E a gente usa o Proxy Editor aqui, que é um programa que foi desenvolvido justamente pra atender as demandas da RPC TV. Esse sistema, apesar de todas as imagens estar já em alta definição, eu vou editar aqui em baixa resolução. Por que isso? Porque ele vai me dar um dinamismo, uma agilidade, vai ser muito mais rápido a gente editar esse material aqui na mesa mesmo. Uma vez ele finalizado, ele pronto, a gente já conferiu, tá tudo certo, a gente exporta ele, a gente salva ele a partir dessa tela aqui. E eu mando pro servidor. Quando ele for ao ar, o servidor automaticamente já manda pro ar, na hora do jornal, o material pronto, em alta definição. Já no cenário do Notícias da Hora, conversamos mais um pouco com a Letícia, minutos antes de sua entrada ao vivo. A gente faz TP. O TP aqui é um pouco diferente. O TP não é em texto, a gente faz em tópicos. Porque por ser um boletim, como a gente mexe muito com ao vivo, então tem que ser dinâmico e tem que cada vez mais a TV tá caminhando pra isso, pra ficar o mais natural possível, né? Então o texto deixa o repórter ainda um pouco mais sério, mais cisudo. Então o grupo tá caminhando cada vez mais pra aquela linguagem mais próxima do telespectador. Então a gente coloca em tópicos, né? Eu sei que são 135 cidades que foram atingidas pela chuva. Então a gente deixa 35 cidades, né? Porque o resto eu sei. Eu posso falar que foram atingidas pela chuva, que sofrem os estragos, essas coisas, né? Mas o TP funciona mais só pra lembrar os tópicos. No caso aqui da OTV, a gente não escreve texto de forma alguma. E você já pegou essa parte mesmo do jornalismo, né? Que é esses tópicos. Você não chegou a pegar aquele que lia todo o TP, né? Não, não. Eu já entrei nessa fase dos tópicos. Eu não peguei essa parte do texto. Quando eu entrei aqui, a Fondo já falou, elimine o texto. E hoje é muito difícil. Quando você vê um texto, fica muito... Não sei, eu não consigo... Fica muito mecânico, realmente. A leitura é mecânica, ela não é natural. Mas depende, né? Tem jornalista que é acostumado a fazer isso e ainda precisa se adaptar ao tópico. Como eu entrei aqui já com o tópico, pra mim é difícil agora o texto. Me diga uma coisa, a parte da edição fica com você ou a tua parte é com as notícias? No meu caso fica, porque no notícias não entra geralmente VTs longos. Entra mais nota coberta, até por ser um boletim, né? Ele tem que ter agilidade. Então o material chega de hora em hora, então eu mesmo já pego. Eu tenho essa responsabilidade de editar o material, rever e já colocar no ar. É rapidinho. Mas tem o editor também, no caso do jornal, ele que edita, ele que vê a edição do texto. Mas aqui, como é nota coberta, eu mesmo que vou ler o texto, então eu mesmo também já edito a imagem. É um processo... O jornalismo também acho que está caminhando pra isso. Cada vez mais a gente vai aprendendo a fazer várias coisas. Não tem mais aquele só o palteiro, só o editor, só o repórter. Não, o repórter tem que aprender, ter noção de tudo, o apresentador também. Acho que o jornalismo também está caminhando pra isso. E o Notícias da Hora está quase na hora, né? Está quase na hora. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E voltamos para a última parte da conversa de hoje com o jornalista Mauricone. Fique ligado. O Niga, a gente percebe hoje que existe um problema com quem consome o conteúdo virtual, na plataforma virtual. Às vezes a pessoa está no Facebook, ao mesmo tempo ela está lendo o G1, está lendo o site da Gazeta e talvez ela não absorva ou talvez não queira entrar num conteúdo mais complexo, que seria o caso de uma reportagem produzida por cinco, seis meses. Você acha que esse processo pode ser revertido? Você acha que o leitor pode se interessar mais por esse conteúdo daqui para frente? Ou como é que você acha que vai ser essa situação? Bom, todo escritor, seja ele de ficção ou seja ele da realidade, no caso dos jornalistas, escreve para um leitor muitas vezes inalcançável. Você não sabe exatamente o perfil da pessoa que está te lendo, né? Lendo uma reportagem tua. O que a gente tem notado, e por isso que está tendo uma mudança no sistema de veiculação das plataformas de oferta de informação no mundo, o que a gente tem notado é que as pessoas estão consumindo informação mais no ambiente virtual do que no convencional, no impresso, inclusive em televisões. O noticiário de televisão também está tendo uma queda em audiência porque as pessoas estão buscando informações antes que consumiam em jornais, revistas e televisão, agora na internet. E normalmente as informações disponíveis em portais de informação, em blogs, enfim, são textos mais curtos e isso, de alguma maneira, está viciando, está deixando o leitor um pouco mais preguiçoso, na minha opinião. As pessoas querem uma informação de consumo rápido para em seguida passar por uma outra informação. E aí sim, talvez, isso possa criar algum dano, digamos assim, para as reportagens de maior fôlego, de maior profundidade, porque as novas gerações já estão entrando nesse mundo virtual de uma forma mais preguiçosa. Cada vez com menos disposição para ler textos mais longos. Talvez até no investimento, a empresa investir para que você fique fora tanto tempo produzindo uma reportagem? É, talvez, algumas empresas já, imagino que estejam repensando os investimentos numa reportagem grande, sabendo que essa mudança de comportamento do leitor pode fazer com que tenha cada vez menos receptividade em um material mais longo. Mas eu ainda acredito, assim, eu nunca tive a ilusão de que, seja agora, seja 10 anos atrás, ou seja 23 anos atrás, quando eu comecei no jornalismo, que todos os leitores do jornal em que eu publiquei uma grande reportagem de uma página ou duas, que todos eles tivessem lido a minha reportagem de ponta a ponta. Eu sei que sempre é uma parcela pequena dos leitores que vai ler um grande texto do começo ao fim, que está disposto a despender um tempo, a investir um tempo numa leitura como essa. Mas eu sei que esses leitores interessados, eles vão persistir ainda, embora eles sejam uma parcela pequena, mas eles sempre vão existir, seja no impresso, seja no ambiente virtual, enfim. E é para esse público que normalmente eu escrevo. Porque eu não consigo, eu não acredito que, por mais poder de síntese que alguém tenha, consiga contar uma grande história em dois, três parágrafos, que é a exigência que a maior parte dos leitores têm hoje, num portal de informação, em algum ambiente da internet, enfim. Uma boa história, ela precisa de mais tempo, mais espaço para você contar. E, por consequência, as pessoas precisam despender mais tempo para ler e entender essa história. E eu acredito que sempre vai ter público para isso. E é para esse público que eu busco escrever. Aí, essas mudanças de hábito com o tempo de leitura e agora as pessoas sendo alfabetizadas já no ambiente virtual, pode, inclusive, reduzir essa parcela dos leitores interessados ao longo do tempo, enfim. Esse é um trabalho que nós, hoje, precisamos fazer para tentar mantê-lo interessado numa leitura mais aprofundada. Como fazer isso? Isso aí é difícil, né? Tirando o conteúdo do impresso, jogando para o meio digital, mas de uma outra forma, né? Não banindo, né? De vez, o jornal, a informação do jornal. Não adaptando o impresso à informação da internet. Ao contrário, né? Adaptando a informação da internet, no caso. Sim, há uma tendência de tradicionais meios impressos no Brasil. Isso é uma realidade mundial. Por exemplo, de mais ou menos um ano, a revista Newsweek, uma das mais tradicionais do mundo, ela descontinuou, para usar um termo que se usa, a versão impressa e está só no ambiente online. Em contrapartida, isso é uma tendência da maior parte dos veículos impressos. Em contrapartida, há alguma maneira de se agregar no ambiente virtual informações que não são possíveis num impresso. Por exemplo, você agregar um slideshow numa reportagem, um vídeo numa reportagem de texto, você complementa com o vídeo, enfim. A história da multimídia, né? É, você produzir uma reportagem multimídia, ela acaba sendo mais interessante, mais atrativa para o leitor. Então, é uma forma, inclusive, o vídeo, ou um spotzinho no site, ele pode ser uma porta de entrada para o texto. Essa interação entre a imagem em movimento, o texto escrito, por mais longo que ele seja, isso eu acho que é uma saída para a grande reportagem. porque o texto, eu acredito que hoje o texto, por si só, com esses vários recursos tecnológicos que nós temos, o texto, ele já não se basta para contar uma boa história. As pessoas querem mais, elas querem uma sequência de imagens, de fotos, ou querem um vídeo para elas poderem ver o personagem, como que são os trejeitos. Então, o texto, por si só, ele já não se basta para contar uma grande história. E está aí os diversos recursos tecnológicos disponíveis para provar isso. É muito fácil produzir hoje uma grande reportagem com imagens, com vários recursos multimídia, a custo muito baixo, porque a tecnologia hoje está muito acessível. E como que a Gazeta está lidando com isso? Então, a Gazeta, assim como é uma tendência dos impressos no mundo, no Brasil também, está fazendo esse processo gradativo de transição do impresso para valorizar, se não mais, mas dar uma importância maior para o seu conteúdo online. Exatamente já trabalhando esse conteúdo multimídia para oferecer muito, muito mais recursos informativos para os seus leitores. É uma tendência irreversível no mundo inteiro. E hoje a gente vai assistir uma reportagem que marcou o ano de 1995, o desabamento do edifício Atlântico em Guaratuba. A estrutura fora construída há menos de um ano, desabou e matou 29 pessoas. Acompanhe. Muitas pessoas vieram acompanhar o resgate. A imagem do prédio desabado era desoladora. Momentos de desespero para quem tinha amigos e parentes no prédio. O meu filho está lá dentro. O meu filho dela estava lá dentro. Parecendo não acreditar no que vê, esta mulher corre desesperada em direção aos escombros. Mas no encontro com o cunhado, o abraço de alívio. Eu quero ver todo o meio. Eu quero ver todo. Eu quero ver todo. Atenção está presente no rosto de cada um, das equipes de resgate, dos voluntários que tentam ajudar de todo jeito, retirando pedaços de concreto com baldes e até com a mão. Em vários momentos, os bombeiros pedem silêncio e todos ficam imóveis, tentando ouvir as vítimas. Silêncio. Pare o todo. Um minuto. Em diferentes pontos, seis pessoas respondem. O resgate das vítimas é muito delicado. Neste local, uma garota está respondendo aos bombeiros. E aqui, a retirada dos escombros precisa ser feita aos poucos, para não comprometer ainda mais a estrutura do prédio e evitar que uma laje caia em cima dela. Você tem peso em cima do peito? Então, fique quietinha, tá? A gente chega aí logo, logo. Aqui, o rapaz foi um dos primeiros a ser resgatado. Chegando na ambulância, o gesto emocionado de quem conseguiu sobreviver. Fique tranquilo, fique tranquilo. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E nós já estamos de volta para conferir a segunda parte da visita em que a repórter Luísa fez à OTV, filiada da RPC. Acompanhe. E nós continuamos aqui na OTV mostrando os bastidores da notícia que chega aí na sua casa. Letícia da Hora. Boas notícias para todos nós. Chegou o momento mais esperado do nosso quadro Por Dentro, na visita à OTV. A entrada ao vivo do Notícias da Hora com a jornalista Letícia França. Olá, uma boa noite para você. Notícias da Hora está de volta com os principais destaques de Curitiba. E a gente começa essa edição indo lá para fora. Vamos dar uma olhada no trânsito da nossa cidade. Vamos ver como é que está o momento, o trânsito neste momento em Curitiba. Aqui nós temos imagens ao vivo da Avenida das Torres. E neste momento o trânsito por lá é intenso. Fluxo de carros é alto na Avenida das Torres. Trânsito lento nos dois sentidos. Sentido Curitiba e sentido São José dos Pinhais. A gente vê lentidão na Avenida das Torres. Agora horário de pico em Curitiba. Vamos para outra região da cidade. Você vê imagens ao vivo da linha verde e região do Chaxim. Por lá o trânsito é um pouco mais tranquilo neste momento. A gente vê que o fluxo de carros não é tão alto quanto o da linha verde. O trânsito segue tranquilo. Percebam agora que a Letícia reclama que tem muito barulho no local. Agora que a água baixou, dá para ter noção do tamanho do estrada. Dá para vir as barras da água. E esse corre. Não, não vai não. Vocês ouviram a sirene que tocou? Quando ela toca, é um pedido de silêncio porque existe algum programa sendo gravado. Legal, né? Tudo para a notícia chegar, como a Letícia mesmo disse. Redondinha para você. Notícias da Hora fica por aqui. Você já sabe, a gente pode voltar a qualquer momento trazendo os principais destaques da nossa cidade. Uma boa noite para você. Valeu. Valeu. É isso aí, Sabrina. Esta foi a nossa visita aqui na OTV. Até o próximo Por Dentro. E o tv.com de hoje vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se quiser, você pode nos assistir também pela internet no canal do Centro Universitário Ninter no YouTube. E no final de cada programa, eu vou deixar uma frase sobre comunicação para vocês. E a frase de hoje é Comunicação. É a primeira coisa que realmente aprendemos na nossa vida. Engraçado é que depois que crescemos, aprendemos as palavras e realmente começamos a falar. Fica mais difícil saber o que dizer ou pedir aquilo que realmente precisamos. E o tv.com fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti